E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe FB e Camodas Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você não falar que veio Pro canal Marcão Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caras são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top Você do PS4 quer ter uma conta Mod, conta com um carro de TNU Coração do complexo, carro de Servi-Wizard, Trades Mod Cadinho Level Up Contas top, super de confiança PS4, PS5, Xbox PC, tamo junto com o cadinho é nóis Falou E fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar mostrando um G3F Muito simples e muito Fácil, que continua Funcionando há muito tempo Eu nunca, eu não tinha visto pro canal Assimento ainda, galera, esse método aqui eu não tinha visto pro canal Não tinha visto pro canal ainda De como está bugando no evento de carros O que a gente vai precisar Para conseguir fazer o glitch Primeira coisa galera Nosso centro de operações móvel Espaço 2 Módulo vazio Ou oficina de armas Beleza? Espaço 3 Armazém pessoal de veículos Fechou? Entrando o cone Você vai deixar um RH8 Beleza? Entrando o cone Você vai deixar um RH8 Beleza? Entrando o cone Também galerinha Não é necessário ter isso aqui Isso aqui não é necessário Só por É consciência Você vai ter que ter O RC Bandito Se caso Você não quiser gastar Uma grana preta 1.590.000 Você pode Me ajudar o seu apartamento Depois Beleza? Vocês estão vendo aqui rapaziada Que eu estou na frente Do membro de carros De Los Santos Ok? Estou na frente dele Aqui a gente vai fazer o glitch Beleza? Então vamos lá então galera Primeira coisa Para facilitar o nosso campo Vamos lá para o mecânico Vamos solicitar um carro Da nossa areia no OR Ou da no OR Ou da poate Beleza? Eu recomendo a vocês fazer Na areia no OR Beleza? Eu vou chamar o mecânico Que eu vou chamar aqui Pode ser qualquer nerd da areia Qualquer nerd da areia Qualquer nerd da areia Que dá certo Beleza? Qualquer um Fechou? Eu vou chamar o sabre turbo Galera Vamos lá Chamei galeria Deixa eu mostrar o sabre turbo aqui Beleza Chamei o sabre turbo Ok então Vamos esperar ele chegar aqui Galera Se você que está curtindo o conteúdo Já vai arrebentando O botão de like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E quem está me ajudando Nesse vídeo aqui É o Juan Meu parceiraço Ruanzera É nóis O carro chegou ali já galeria Vocês estão vendo o carro Já chegou Ok? O carro já está ali já Beleza? Vamos entrar no nosso evento de casa Então galeria Vamos entrar aqui então Chegando dentro do evento A gente não vai utilizar Nosso carro pessoal Nesse método aqui A gente vai utilizar Os carros de teste Os veículos de teste Beleza? A gente não vai usar Os veículos de teste Ok? Então vamos nessa então Vamos lá Aqui galeria Pode pegar qualquer veículo de teste Qualquer um Vou pegar essa caminhada aqui Vou apertar ali ó Y Vamos fazer ali ó Test drive Y Xbox Triângulo no PS4 Pegar entrar sozinho Beleza Apertou entrar sozinho? Ok então Agora Prestando essa parte Que tem que prestar atenção Tá? Chegou aqui Vamos segurar Start E Iflon junto Olha ali ó Até a barra A gente ficou no finalzinho ali ó Eu vou soltar ela Beleza? No PS4 Diângulo Diângulo Start Olha ó Iflon e Start Junto Quase no finalzinho Para a barra Que tiver no finalzinho Vocês vão soltar Na hora que tiver bem no finalzinho Mesmo a barra Você vai soltar o Y E vai soltar o Start Beleza? Abri o mapa Para estar bugado ali Agora a gente vai ter Qualquer missãozinha azul Que perto Nossa corredinha azul aqui da galera Qualquer uma Vamos entrar normal Essa primeira parte Vamos entrar normal Para a gente ver Se estamos bugados mesmo Chegou aqui no lobby Vamos sair do lobby Normalmente Vamos sair aqui E a gente tem que aparecer invisível Temos que aparecer invisível Aí Perfeito galera Aparecemos invisível aqui O que a gente vai fazer agora? O amigo Que está lá Que está na sessão também Com a gente Vai passar o carro Para a gente Vai subir No serviço titânico Então o Juan Já está subindo No serviço titânico Beleza? Ele está subindo já Ele já está no serviço titânico Galera Vem que a gente tem online Jogadores Vem que o Juan Juntar-se ao jogo E nesse Primeiro alerta Aqui galera Você pede para o amigo titânico sair Beleza? Nesse primeiro alerta aqui O amigo titânico vai sair do serviço Ok? O amigo sai do serviço galera Assim que ele sair do serviço A gente vai confirmar o alerta Confirma isso aqui também Beleza galera Já estamos desbugados já O que a gente vai fazer agora? Carinha Não vai pular daqui e morrer não Porque Pode ser que tenha ruim no glitch galera Então faz O que você gosta de fazer aqui ó Desce para essa escada aqui galera Desce nessa escadinha aqui Que tudo dá certo Beleza? Vamos lá então galera Bora, bora Vamos descer aqui tranquilo Normalmente Sem problemas Sem pressa Na tranquilidade Tudo dá certo galera Desce tranquilo Que é bem melhor descer aqui Que eu morrer e der ruim no glitch Agora vamos lá para nossa areia no War Vem? Vamos lá para nossa areia no War Entrando na mesma garagem A gente tirou o carro Chegando que não era no War galera Eu dei um corte naquela hora ali Que deu errado E a gente vai bugar tudo de novo Mas beleza Chegando que não era no War Vamos lá Opa, opa Parou o fio Como eu tive esse carro No primeiro alerta da oficina Vamos entrar aqui no alerta da oficina E pronto rapazes Estamos 100% bugados Deu a sala de livro Beleza Deu a sala de livro Chegou na situação Minuciação Inventário Deu o RC E aqui você pode tanto o RC Tank Ou o RC Bandito Eu pedi o RC Bandito Ou você pode para um amigo Perdão Ou você pode para um amigo De convidar você para o apartamento dele Beleza? Saiu do Bandito aqui? Saiu piscando? Perfeito galerinha Estamos 100% bugados Beleza? Agora, estamos prontos para pegar carro, aeronave, qualquer carro massivo do nosso amigo, beleza? Massivo. Agora a gente vai nessa localização aqui galera, nesta localidade específica, beleza? Nesta localidade aqui rapaziada, na rua 32F, ok? Vamos lá então. Vamos chamar o Mk2 aqui então, vamos lá, tranquilidade, o Mk2 nosso aqui, vamos lá. Assim que eu chegar no local lá rapaziada, eu volto com vocês, beleza? Vou dar um corte para não ficar muito grande no vídeo. Assim que eu chegar na rua do Jesus do Exemplo, eu volto com vocês, beleza? Vamos lá então, galerinha. Vamos embora, bora. Chegando aqui rapaziada, eu já posicionei meu cone já. O Juan também já está aqui na rua do Bullish com o carro. Ele vai estar passando para mim galera, é o Juan, olha. Ele vai me passar galera, esse carro de novo DLC, o Champion, que está lindo pra caramba. Esse carro está maravilhoso, esse carro todo spawn. Carro lindo demais. Ele vai estar passando esse carro para mim, beleza rapaziada? É massivo galera. Esse metal aqui é massivo, então pode morrer. Morreu, desbugou, beleza? Vamos pedir o nosso carro que está dentro do nosso carro, você vai perder, beleza? Ou de qualquer outra garagem. Vamos pedir aqui. Liberar carro para todos né rapaziada, se não me dá certo. Se não me ajuda o Bullish, é complicado tudo. Chegou ali rapaziada, vamos lá então. Tranquilo e calmo. Vamos que vamos. Vamos nessa então. O amigo entrou no carro rapaziada. Compreta a Start, fica ali ó. Jogo pausado. Beleza rapaziada? Compreta a Start, vai ficar o jogo pausado. Ok? Sentia para a direita. Amigo foi travado. Amigo foi expulso. A gente afasta o carro um pouquinho. Desce do veículo. Põe uma história umas quatro, umas três, quatro vezes na galera. Não põe uma vez só não, porque pode ser que dá erro. Mas aí tá bom. Põe umas quatro vezes no máximo para dar a Start de primeira mesmo rapaziada. Vem aqui na bolinha azul agora galera. Bolinha azul. Entrar sozinho. Tala preta. Faz uma história de novo. Alerta uma história. Cancela. Vamos cair no limbo. Não fazemos nada. Aperta nada galera. Vamos cair no limbo aqui. Normal. A gente chegou na sessão. Só a gente entrar no nosso carro rapaziada. Só a gente entrar no carro do amigo. E pronto galera. Simples, rápido e muito fácil. Aproveite. Até quando vai durar esse método rapaziada. Método fácil. Muito simples. Se você quiser pegar outro veículo. Só sai lá fora e chamar outra coisa que vai perder. Um amigo chamar outro e pegar normalmente. É massivo. Então se você curtiu o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E ative o sininho de notificações. Rapaziada. Deixa o like rapaziada. Ajuda demais a gente. Por favor. Ajuda muito like. E muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Rapaziada. Eu vou trazer muito mais vídeos para vocês. Duplicação. Diretor. Beleza. Tem muito conteúdo legal para vocês ainda no canal. Então se você não quer perder. Se inscreva no canal. E em breve sorteio da conta da Xbox para vocês. Beleza. Quem não está participando. Participe. Então até o próximo vídeo rapaziada. Tamo junto. Tchau obrigado.